Vocês vêm acompanhando durante a semana a gente falando um pouquinho sobre esse espaço na qual a Michele faz a gestão e vocês já viram eu brincando aí, cozinhando, aprendendo a fazer o risoto. Tem cursos toda semana, cursos super bacanas, com chefes que realmente entendem, tem uma didática muito fácil. Não precisa ser profissional, nem da área, você que gosta de aventurar, nunca fez nada, pode vir porque esse é o intuito, né Michele? É esse mesmo. A gente tem feito aulas que tem sido super agradáveis aqui no espaço. As pessoas chegam sem conhecimento nenhum e do zero elas podem aprender fazer risoto, comida japonesa, entre outros temas que a gente está oferecendo aqui. E o espaço é aqui em Piracicaba, presencial, atividade é mão na massa, como você mesmo participou. Maravilhoso, é uma delícia. Todo mundo tem o seu fogão, todo mundo vai cozinhar e no final degustar e levar o aprendizado para sempre. Que delícia, é um momento de lazer que eu falo, né? Porque você acaba fazendo network, você conhece pessoas, né? Você sai do seu cotidiano, sai daquela rotina que a gente sabe. Então eu acho que é um momento muito gostoso, muito prazeroso, porque além de você aprender, por exemplo, risoto, ou teve também, vai ter ovo de páscoa, né? Ovo de páscoa. Então além de você aprender a cozinhar, você também tem a possibilidade de fazer novas amizades. Eu acho que isso é gostoso, eu acho que isso também é um conceito da casa, né Mi? Eu sou suspeita, mas eu acho que cozinhar é algo terapêutico, né? Mas é verdade. É um momento que a gente se concentra, foca naquele aprendizado e depois a gente sente uma sensação muito boa. Sem falar que se a gente puder ter o privilégio, né? De comer a comida que a gente faz em casa, no dia a dia. É muito melhor, né? É muito melhor. Então é um aprendizado para a saúde também. Com certeza, gente. Então vocês viram um espaço super bacana. Tem essas bancadas, tem todos os utensílios que é de mais moderno, então vale muito a pena. E é momento de lazer, né? Com o aprendizado, tudo que a gente adora. Você tem que ficar ligado sempre nas redes sociais da Michele, porque lá ela vai postando todos os cursos que vão aparecendo. Que é qual a sua rede social? Michele Novembre, Gastronomia. E lembrando também que você que tem empresa, né? A gente pode também fazer um evento corporativo personalizado. Para que a gente trabalhe habilidades dos profissionais, como trabalho em equipe, desenvolvimento de liderança, de tomada de decisão. Isso fazendo uma aula prática de cozinha. Que interessante, né? Muito bom. Gente, tá aí uma super dica para você, para a sua empresa, para a sua família, para os seus amigos. Se reunirem, aprenderem um prato novo e também degustar aí esse momento de prazer. Bom, vamos deixar o endereço daqui. Nós estamos no bairro São Dimas, na rua José Ferraz de Camargo 555, próximo aqui às padarias, a vários restaurantes conhecidos. Com certeza. E tem um telefone para contato? Tem sim. É o meu celular, que é 19 99738 0163. E corre, segue ela nas redes sociais, para você estar sempre atualizando, sabendo todos os custos que você encontrar aqui. Um grande beijo para você e até a próxima. Até.